Fui alargado o prato. As manas são boas. Foi feita aqui no Sporting. Agora eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco agora. Eu vou fazer um pouco agora. Eu vou fazer um pouco agora. Estou por favor. Estou por favor. Estou por favor. Estou por favor. Eu tenho que ir levar o futebol. Eu vou fazer uma durata. Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer. E olha o Marcel. É a vida bonita. Aplausos 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 Vamos lá! Aplausos 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.